Chegou o Patch Notes da temporada 5 mostrando todos os balanceamentos de todas as classes e eu estou desistindo de MAGOOOOOOAAAAAAA Fala galera, aqui eu tenho um vídeo que eu trabalho pra vocês aqui, um desabafo Maluco do céu, eu tô triste, eu tô chateado, eu tô acabado, eu não sei mais fazer, eu tô 35 anos nas costas o meu Bilal não sobe mais, eu só tinha o diabo pra me distrair com o meu maguinho e agora chegou o Patch Notes, é uma tristeza, como é a vida, não sei o que eu faço Rosângela eu tô perdido, preciso de ajuda, eu preciso buscar ajuda médica porque a Blizzard tá acabando comigo, tá acabando com o mago o que é isso Blizzard? os desenvolvedores que estão balanceando o mago, tá deixando o tese despirocado esse vídeo não vai ser um vídeo falando sobre o Patch Notes todos porque é muita coisa, quem quiser eu vou deixar o link na descrição, só tem em inglês não temos em português ainda, isso aqui é um desabafo aqui porque, mano do céu eu selei isso aqui, mano, é a divina comédia isso aqui, galera isso aqui é impressionante, isso aqui é pra deixar qualquer um maluco é uma coisa eufórica, uma alegria na tristeza, sabe aquela tristeza que você ri é isso aqui, é o Patch Notes de Diablo da quinta temporada do Diablo primeiramente, a gente teve o Dev Talk que o jovem rapaz, que pelo jeito é o líder do balanceamento de classes que odeia mago, não sei ele comentou um pouco sobre como o mago e druida tem problemas entristos na estrutura que dificulta o mago dar muito dano e pra você fazer mudanças mais espertas sem ser aumentativos de números pequenos toma-se um pouco mais de tempo porque você tem que mudar algumas estruturas da classe e isso eu entendo eu entendo, eu sou uma pessoa paciente eu entendo razão então o mago, um problema estrutural de mago é que ele dá muito mais dano quando o chefão cai no chão quando ele tá estagnado o problema é que ele só dá dano quando o bossa tá estagnado e o problema é que o bossa só estagna três vezes e aí depois de estagnar três vezes o mago não dá mais dano então isso é um problema estrutural que é difícil de resolver no mago, de fato tá entendo entendo a razão mas uma coisa que a Bensiste poderia fazer é ajustar os números de mago pra realidade atual de mago e quando chegar essa mudança estrutural você pode reduzir os números pra anterior pra o que era antes se você pode aumentar, você pode diminuir depois então tivemos aqui o patch notes de mago pra quinta temporada e é uma piada absurda aqui porque tudo que é de mago é aumenta é mago tá fraco, né? puta hidra tá fraco de mago, né? vamos fazer o seguinte ninguém tá usando hidra vamos aumentar 2% o dano base da hidra oh isso vai resolver porra tá aí, blizz tá aí vocês são, gênio não foi só isso que eles aumentaram de hidra mas essas mudanças eu não entendo a hidra pra quem não sabe a hidra no antes do lançamento Diablo 4 a hidra era a melhor build de mago quando na no beta que a gente teve até o level 25 até o level 25 hidra era a melhor build de mago sabe o que eles fizeram? eles reduziram 75% do dano da hidra e desde então o hidra tem 14% de dano base agora vai pra 16 a cada level que você pega de hidra você ganha 1,5% de dano se você tem 10 levels de hidra você ganhou 15% de dano base tá espantado, bárbaro? tá com medo da minha hidra? do meu dragão de 3 cabeças? você tá tremendo aí? e aí, tipo todas as mudanças que vieram no mago a maioria é nevasca nevasca pra quem não sabe nunca foi meta de mago o que é meta de mago é espeto de gelo aumentaram 20% do dano novamente eu falo 20% de aumentativa assim não é 20% isso aqui na verdade é menos de 20% de dano aqui é sei lá 10% de aumento de dano é um aumento significativo até mas é sempre tipo spark damage 10 pra 12 charge de bolts outra build que nunca foi viável de mago nunca teve charge de bolts sempre foi um lixo aumentaram de 30 pra 38 nossa senhora e tipo eles nerfaram um monte de coisa no mago você acredita? eles nerfaram um monte de coisa eles pegaram um monte de pontos que escalavam o dano de paragon e botaram caps pra você não escalar infinitamente então todas as builds de burning foram capadas e extremamente nerfadas builds de crackling energy extremamente meta você já viu uma build de crackling energy? não nem eu foi nerfado what? what? o que? uma build de elemental summoner capado também não ouse fazer uma build de invocações não ouse mago capado pra você não escalar infinitamente cuidado bárbaros o o mago tá chegando vai vai destruir que agora a gente tá tem umas coisas que mano olha você liga nisso aqui você pega isso aqui pega isso aqui cadê? teleporte vai pro teleporte o mago todo mago usa teleporte né? porra sabe o que a blise ele faz? vamos nerfar vamos reduzir o cooldown de teleporte porque a blise é muito teleporte né? vamos nerfar mas a gente aumentou o dano do teleporte de 25 a 35 já viu uma build de teleporte? não? nem eu quer dizer eu vi eu bostei aquela lá no meu vídeo que você teleportava aleatoriamente você não tem pra onde teleportar eu dava um milhão de dano um milhão com o meu teleporte agora com esse buff aí talvez eu dou um milhão e 500 me sigo segura bárbaro eu tô chegando em vocês bárbaro vamos lá então tipo o que eu não entendo o que eu realmente não entendo é que mano quando você quer buffar ainda mais pro PTR isso aqui é mudanças que vão chegar no PTR o PTR tá ali pra gente testar coisa por que você não mete um dobro o dano da Hydra? a Hydra tava dando um milhão de dano agora dobre vê o que acontece chegou outras coisas pra Hydra tá? mas dobra vê o que acontece o PTR aí você nerf qualquer coisa que porra é essa de 2% mano? se você vai nos druidas ahn o druida recebeu um monte de mudança diferente que que aí você vê porra isso é a porra de buffs isso são buffs de verdade cadê? cadê o druida aqui mano? pera aí que eu tô fazendo tudo em um take só ó lá landslide 37 dano pra 70 xered 28 primeiro hit pra 52 o terceiro hit 77 pra 143 dobrou dobrou aqui dobrou aqui e tipo é mais do que dobrou esses danos eles aumentaram muito mais do que dobrou o dano pulverizar 50 pra 92 tornado 35 pra 65 lightning storm 40 pra 65 isso é tudo dano base isso é tipo tudo dobrou quase todos os danos de druida hurricane dobrou não é mais do que dobrou não esse aqui não é mais esse aqui é menos que dobrou isso aqui isso é buff isso é uma mudança significativa tipo pegar coisas que ninguém usa tipo blood wave e falar porra ninguém nunca usou blood wave de necromã e foi feliz vou meter um buff 150 pra 450 isso é um buff isso é uma mudança significativa tipo as pessoas acham que eu pego no pé de bárbaro não é porque eu quero que vocês sejam nerfados eu quero que as mudanças que chegam pra outras classes chegam pra mago como é que bárbaro ganha a gente quer que investida seja a meta agora então bárbaro ganha 800% de aumento de dano investida aí mago vamos lá vamos voltar pra mago caralho olha lá mano sergeant bolts 30 pra 80 porque não dobra tem que mano se dobrar o dano de sergeant bolts eu acho que não é meta ainda se dobrar o que é isso tem que pôr de mudança inferno aumentou o dano de inferno em 20% o que é isso eu não entendo mano tem umas mudanças que eu quero morrer olha essa mudança do encantamento shine light o shine light possivelmente vai ser uma build viável graças a um único novo que vai chegar aí eles mudaram o shine light o encantamento o shine light galera o encantamento de mago é tipo o habilidade de classe de mago é uma coisa extremamente poderosa párbaros vocês me seguram párbaros duas armas quatro armas extras tem buff de armas aquele inerente neles que que mago vai ganhar encantamento de shine light mudou agora ele tem 4 segundos de cooldown e sabe o que faz o encantamento de shine light quando você gasta mana você solta um outro shine light ah nossa agora o encantamento de shine light vai soltar um shine light a mais a cada 4 segundos meu deus caralho calma você vai quebrar o joguinho você vai quebrar que que é isso cada 4 segundos eu entendo que eles tiveram que colocar um cooldown porque não tinha antes por causa da calça que vai chegar que parece ser muito forte eu entendo que tiver que colocar um cooldown 4 segundos você sabe o que é 4 segundos? conta comigo 1 2 3 4 é isso que o mago vai fazer então então eu não entendo eu não entendo eu olho isso e falo o que esses caras estão pensando o que está acontecendo é muito ódio ao mago eu não entendo o que está acontecendo em 4 segundos um bárbaro mata o Berlilith no level 200 o que esses caras estão fazendo esses caras querem me enlouquecer eu não estou entendendo mas vamos ser otimistas eu sou uma pessoa muito razoável então consigo ver as razões por trás das entrelinhas então tipo muita dessas mudanças pode ser baseado em únicos que vão chegar que pode deixar um mago muito poderoso né uma calça de shunlight então talvez o mago esteja top tier no próximo temporada graças a únicos específicos mas mesmo assim agora com o sentimento que a gente tem no momento a gente olha para esses pets e fala uau uau simplesmente uau então o vídeo é esse moçada que bom que os druidas vão sair da fossa espero que o mago não fica abandonado na quinta temporada na fossa sozinho mas é isso deixa o like e se inscreve deixa aí os seus comentários vamos ficando por aqui um abração para vocês todos e obrigado a todos membros do canal até mais